Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Dando início a nossa semana 9, nós vamos trabalhar o CA de produção de texto, né? Terminando aqui o CA, terminamos o livro didático, o CA e o CA de produção de texto agora dando fim no CA. Vamos lá, então. Esse texto, vocês vão perceber que nós já falamos sobre ele. Nós estamos trabalhando nesse contexto a liberdade de expressão. Esse texto eu trabalhei para vocês fazerem uma proposta lá na aula de produção de texto, não é verdade? Eu pedi para vocês realizarem a leitura, mas vocês precisam realizar novamente, porque agora vocês vão interpretar as questões. Então, preste atenção lá. CA de produção de texto, página 14, texto. Liberdade de expressão, verso, discurso de ódio. O texto a seguir começa com depoimentos de três alunos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, de 2016. Eles afirmam que, na prova de redação, sentiram a necessidade de omitir o que de fato pensam para não serem excluídos do processo. Então, pause o vídeo, faça a leitura silenciosa do texto da página 14 e 15, e depois faça uma leitura em voz alta, reflito sobre as questões e vamos para a interpretação. Questão 1, na página 15. O artigo de opinião, redação do ENEM, liberdade de expressão, verso, discurso de ódio, é introduzido por três depoimentos. Página 16. Por que a autora apresentou esses depoimentos ao iniciar o artigo? Por que vocês acham que ela apresentou esses depoimentos? Tem a ver com o título? Se sim, justifique. Questão 2. Explique o significado da expressão em tempos de polarização, no terceiro parágrafo do artigo. A que tipo de polarização a autora se refere? Refere. Então, pegue o celular de vocês, procurem a palavra polarização no Google e depois respondam essa questão. Questão, perdão. Questão 3. Conforme o texto, a liberdade de expressão é um direito constitucional? Pesquise esse assunto e explique o que é um direito constitucional citando alguns exemplos. Então, aproveite que vocês estão aí no celular na mão já pesquisando a questão anterior e pesquisem o termo direito constitucional. Nós vamos discutir esse direito lá na live de língua portuguesa. Questão 4. Releio trecho a seguir. A liberdade de expressão permite o debate das diferenças e das discordâncias, mas não permite a ofensa e a exaltação da violência ou seu incentivo. A ofensa e a violência estão presentes nos discursos de ódio, enunciados extremistas baseados justamente no ódio. É o caso do racismo, da homofobia, da misoginia, da misandria, do machismo, dentre outros. É quando palavras de baixo calão são usadas para ofender ou inferiorizar outra pessoa por conta de sua etnia, orientação sexual, identidade de gênero, religião, nacionalidade e séria. O significado dessas questões está na página anterior da ladinha ali do texto, tá? É uma resposta pessoal. Nesse trecho, a autora cita o racismo, a homofobia, a misoginia, a misandria, o machismo, etc. Você conhece outras palavras ou expressões com caráter extremistas relacionadas ao discurso de ódio? Se sim, qual? Se não conhece, só coloca aqui não, beleza? Página 17, questão 5. Releio trecho a seguir e respondo as questões propostas. Trata-se de um trabalho a longo prazo, de formiguinha, mas o passo foi dado. Questão A. A que trabalho a autora se refere? Ah, lendo o texto eu vou saber a resposta, né? B. Por que esse trabalho é classificado como de formiguinha? Como que as formiguinhas trabalham? Em equipe? Que passo que foi dado, de acordo com o texto? Então, vocês têm que ler com atenção, né? Daí não vai ter erro na hora de responder as questões. Nós vamos realizar essas questões na live de língua portuguesa e vamos debater o artigo de opinião de vocês, da página 17, na aula de produção de texto. Até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!